O caráter perecível e imutável do mundo é indissociável do que faz vivo e digno de amor. É por isso que os poetas costumam atingir o ápice quando falam de mudança, de transitoriedade da vida humana. E a beleza deste tipo de poesia transcende um toque de nostalgia que dá um aperto na garganta. As imagens, embora belas em si mesmas, ganharam vida ao se dissolver. As torres, palácios e templos passam a ser vibrantes e se rompem por causa do excesso de vida dentro deles. Se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Morra antes de morrer Enquanto você não sabe como morrer e voltar a viver, você é apenas um viajante digno de pena nessa terra sombria. Tente imaginar como seria ir dormir e nunca mais acordar. Muitas pessoas pensam que seria como ir a uma eterna escuridão. Nos dias de hoje, a ideia mais plausível para muitas pessoas É que quando morremos, nós apenas deixamos de ser. E isso é tudo. Estamos inclinados a ter em nossa mente uma imagem disso. Que na verdade é deprimente. Ser trancado no escuro para todo o sempre. Como se fôssemos enterrados vivos em uma escuridão Onde nós estamos cegos, surdos e mudos Mas de alguma forma ainda conscientes Obviamente não seria isso Porque só conhecemos a escuridão pelo contraste E somente pelo contraste Com a luz Você não está consciente da escuridão Quando está dormindo Se você for dormir para dentro da inconsciência Não seria como estar na escuridão Na verdade seria como se você jamais tivesse existido Não só você, mas como tudo o mais Você estaria naquele estado Como se nunca tivesse existido E claro, não haveria problemas Não haveria ninguém para se arrepender da perda de nada Você nem sequer poderia chamar isso Porque não haveria ninguém para chamar isso de tragédia Porque não haveria ninguém para chamar isso de tragédia Seria um simples nada Para sempre e para o nunca Porque não só não haveria futuro Você também não teria passado nem presente Vamos assumir que quando você estiver morto Não exista nada Que seja o fim Note, em primeiro lugar Que essa é a pior coisa que você poderia ter medo Isso lhe amedronta? Mas quem é que vai ter medo? Suponha que termina Nenhum problema a mais Eu raciocino que se quando eu morrer Eu voltar para o estado onde eu estava antes de nascer Poderia isso acontecer de novo? O que aconteceu uma vez Pode muito bem acontecer de novo Se aconteceu uma vez É extraordinário E não é realmente muito mais extraordinário Se acontecer de novo O que eu sei é que eu vi pessoas morrerem E vi pessoas nascerem depois delas Então depois que eu morrer Não somente alguém vai nascer Mais miríades de outros seres vão nascer Todos sabemos disso Não há dúvidas sobre isso O que nos preocupa é que Se quando estivermos mortos Haverá nada para sempre Como se houvesse algo com o que nos preocupar Antes de você nascer Havia esse mesmo nada para sempre E você aconteceu Se você aconteceu uma vez Você pode acontecer de novo A visão protegido da monotonia, pelo fato de que, da mesma forma, lembrar se alterna com o esquecer. Sem nascimento e morte, e sem a transmutação perpétua de todas as formas de vida, o mundo seria estático, sem ritmo, sem danças, mumificado. A morte é o epítome da verdade que diz que, a cada momento, somos lançados no desconhecido. Todo apego à segurança é forçado a acabar, e, onde quer que o passado seja descartado ou abandonado com segurança, a vida se renova. A morte é o desconhecido que todos vivemos antes do nascimento. Nada é mais criativo que a morte, já que ela é o segredo da vida. Isso significa que o passado deve ser abandonado, e que não é possível evitar o desconhecido. Que o eu não pode permanecer, e que nada pode ser fixado definitivamente. Quando alguém sabe disso, vive pela primeira vez na vida. Quem prende o ar, perde a respiração. Quem solta o ar, respira. Quantos de nós, agora, percebemos que espaço é a mesma coisa que mente, ou consciência? Que quando você olha para o infinito, você está olhando para si mesmo. Que o seu interior combina com todo o seu exterior, como sua frente com suas costas. Que essa galáxias, e todas as outras galáxias são você, tanto quanto seu coração e seu cérebro. Que seu ir e seu vir, sua vigília e seu sono, seu nascimento e sua morte, são exatamente o mesmo tipo de fenômeno rítmico que as estrelas e suas trevas fecundantes. Ter medo da vida, é ter medo de si mesmo. Suprimir o medo da morte, o torna ainda mais forte. A questão é apenas saber, sem qualquer sombra de dúvida, que eu e todas as outras coisas agora presentes, desaparecerão. Até que esse conhecimento obriga a liberá-los. Saiba agora com tanta certeza, como se você tivesse acabado de cair da porta do Grand Canyon. Na verdade, você foi expulso da beira de um precipício quando nasceu. E não adianta se agarrar às pedras que caíram com você. Se você tem medo da morte, tenha medo. O ponto é ir com isso, deixá-lo assumir o controle. Medo, fantasmas, dores, transitoriedade, dissolução e tudo. E então vem a surpresa até então inacreditável. Você não morre porque nunca nasceu. Você tinha acabado de esquecer quem você é. Veja, você vê uma bomba vindo em sua direção? Você pode ouvi-la. Sabe que ela está em cima de você. De repente, existe uma estranha sensação de que tudo está absolutamente claro. E você percebe que não há um único grão de areia no universo que esteja no lugar errado. E você entende completamente, absolutamente do que se trata tudo isso. Então você vê que esta é a constante oportunidade apresentada pela morte. E que se alguém puder ir para a morte com os olhos abertos e ter a ajuda de alguém se necessário para se entregar antes de morrer, essa coisa extraordinária pode acontecer. Assim, do ponto de vista do nosso entendimento, você diria, eu não perderia essa oportunidade por nada nesse mundo. Agora eu entendo por que nós morremos. A razão pela qual morremos é para nos dar a oportunidade de entender sobre do que se trata essa vida através do desapego. Porque então chegamos numa situação em que o ego não sabe lidar. Você já está morto. Você sabe que vai morrer. Dizemos que as únicas certezas que temos são a morte e os impostos. E a morte de cada um de nós agora é tão certa quanto seria se fôssemos morrer daqui a cinco minutos. Então, onde está a sua ansiedade? Tome a si mesmo como já morto para que você não tenha nada a perder. Um provérbio turco diz que aquele que dorme no chão não cai da cama. Da mesma forma, é a pessoa que se torna como já morta. Daqui a cem anos, você será um punhado de pó. E isso acontecerá de verdade. Junte tudo isso agora e haja baseado nessa realidade. E a partir disso, nada. Tente imaginar como seria dormir e nunca mais acordar. Agora, tente imaginar como seria acordar sem nunca ter dormido. Tenteando oeil. Tente. Tente-se. Tchau, tchau.